No boleto bancário de sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1.2% por dia de atraso sobre o valor da prestação condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Então já ficou muito claro que isso daí é juros simples, porque a taxa de juros, ela incide sobre o valor principal, que nesse caso é a prestação. Então nesse caso não é a ideia dos juros sobre juros, não é a ideia dos juros sobre juros. Beleza? Então aqui é um probleminha clássico de juros simples, está subtendido, aí o aluno teria que interpretar isso. Como é que eu vou saber que é juros simples? Porque está incidindo sobre o valor principal, que nesse caso é a prestação. Em certo mês, continuando aqui, em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo que desembolsar R$ 233,20, em vez dos R$ 220,00 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento. Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? Então vamos lá, é um probleminha de juros simples. Então, primeira coisa, qual é a fórmula dos juros simples? Já tem que estar com isso na cabeça. Ele está pedindo aqui, ele está querendo na questão o valor do tempo. Querendo saber quantos dias ele atrasou o pagamento. Então ele está querendo descobrir o tempo. Beleza, como é que a gente vai descobrir o valor do tempo? Aí uma coisa vai puxando a outra, através da fórmula. Qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100. Legal. Agora, para matar isso aqui, eu preciso dos ingredientes. O que o probleminha está me dando de informação? Ele está me dando os juros. Pô, Marcão, como assim? Pô, vamos lá, raciocina comigo. O valor da prestação é R$ 220,00. Ele pagou R$ 233,20. Então ele pagou juros? Pagou. Juros de quanto? De R$ 13,20. É só diminuir R$ 233,20 menos R$ 220,00. Vai dar R$ 13,20. Isso foi o que ele pagou de juros. Só que esses juros foram cobrados em cima de quem? Em cima da prestação. Em cima do valor principal, que é o nosso capital. Que é de quanto? R$ 220,00. Beleza. Qual foi o valor cobrado? Qual foi o valor da taxa? O valor da taxa que foi cobrado por esse atraso? 1,2% por dia. 1,2% ao dia. E ele está querendo ali o tempo. Quanto tempo essa prestação ficou atrasada? Aí, um abraço. É só não inventar. É fazer o básico. Feijão com arroz. Juros. Está aqui. Juros. R$ 13,20 é igual a capital. Qual é o valor do capital? R$ 220,00. Vezes a taxa, 1,2%. Vezes o tempo, que é 100. Aí, vamos lá. Qual é o bizu aqui? Nesse caso, eu poderia cortar aqui um zerinho. Poderia tirar essa vírgula e jogar um zero aqui embaixo. Só que, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o 100 para o outro lado. Nesse caso aqui, eu acho melhor passar o 100 para o outro lado. Ah, Marcos, se eu não fizer isso, cara, no final vai dar o mesmo resultado. Só estou te passando aqui uma outra visão. O aluno tem que ter essa visãozinha na prova. A visãozinha Thundercat. Marcos, como é que eu tenho essa visão? Treinando. Treinando. Lá no nosso curso do Banco do Brasil, já dá aquele baque no cara. Por quê? Antes de você começar o treinamento, o conteúdo realmente que cai no concurso, estudar matemática financeira, matemática, a gente coloca lá para você um curso de nivelamento, que é o nosso curso de matemática básica, onde você aprende todas essas malandragens. Por isso que você não consegue atingir resultados expressivos nessas provas do Banco do Brasil. Por quê? Você não tem uma base sólida. Você não sabe fazer essas contas. Por isso que lá no nosso curso, já sabendo disso, a gente já coloca um curso de nivelamento. Então, quem é aluno MPP, quem faz parte do grupo dos 5%, com certeza conseguiu fazer essas contas. Com certeza. Mas, vamos lá. Continuando aqui. 13.20 vezes 100. Isso daí vai dar 1.320. Aí no talento, 220 vezes 1.2. Isso daí vai dar 264. vezes T. Então, T vai ser igual a 1.320, dividido por 264. Isso daí vai dar 5. 5 o quê? Dias. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? letra A. Letra A. para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática, com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais 7 bônus. Olha aí. Bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, em apenas 9 semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 9 semanas, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, com questões comentadas, de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais 6 meses de acesso, totalizando um ano. E esse bônus, realmente, é incalculável. Aí, o valor, você já sabe, é a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso, por apenas 12, de 30 reais e 72. É isso aí, uma mega promoção, para você estudar com a gente, para você estudar, com quem aprova, de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo não. aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso, é só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo, para você começar estudando, para você começar já os seus estudos, e arrebentar nessa prova. Legal? clica aqui, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais, ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço, e te espero lá nas aulas. Matemática, é para passar. Valeu, tamo junto. Abraço.